Conta pra gente dessa parte, Z. Bom, nós, em 1979, é a primeira vez que nós fomos pra Sorbonne, na Universidade de Paris, aprender sobre reconstrução de válvula. Então, se nós tivéssemos uma válvula cardíaca ideal, nós teríamos um coração artificial. Tá pronto o coração artificial. Vários centros dos Estados Unidos, principalmente, e Europa, tem o coração pronto. O problema são as válvulas. E tem dois tipos de válvulas artificiais, né? Quando o paciente precisa trocar a sua válvula. Válvulas biológicas e as válvulas mecânicas. Quer dizer, mecânicas, você já tá imaginando que é um disquinho que abre e fecha. Carbono pirulítico, sofisticado, dura a vida inteira. Só que dá trombose, na forma. E embolia cerebral. Então, faz-se o doente ficar anticoagulado. Você imaginou um paciente idoso ou uma criança precisando de anticoagulação. Vai jogar bola, bate a cabeça. Quer dizer, o sangue não coagula. E mesmo assim é difícil. Bom, então a opção é a válvula biológica. Válvulas retiradas do porco e do boi. Do saco que envolve o coração do boi, que é o pericárdio. Faz-se válvulas biológicas. Não tem rejeição, porque é tecido morto. Mas a durabilidade é que é o problema. E na posição mitral, vamos dizer, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, que é onde fecha com a pressão de 12 por 8, é 120 por 80, na verdade. Onde fecha com 120, que é o problema. Porque ali ela dura o quê? Seis a oito anos. Num adulto. Numa criança dura dois, três anos. Aí tem que ficar operando. Tem paciente que eu já operei sete vezes. Tem que ir trocando. Tem que ir trocando. Desde, eu estou aqui há 30 anos em Londrina. Cheguei aqui com a geada de 75. 15 de julho de 75. Puxa, eu cheguei em setembro. Então, tem pacientes que eu já operei sete vezes. Nossa. Bom, tudo bem, eu estou vivo. Mas, não, esse de sete perdemos. Mas de seis anos temos alguns. De cinco temos vários. De quatro vezes, então, um monte de pacientes. Tá, tudo bem. Nós temos 26 mil casos operados. Temos bastante válvula e tudo. Ou pacientes com válvula operada. Mas, nós não temos uma válvula ideal. Então, como Londrina é ainda, é sede dessa doença chamada reumatismo na válvula. E nos pacientes jovens. Aqueles pacientes que tinham problema de infecção de garganta. Que depois passavam por sangue. O fazendeiro de hoje era o colono de ontem. Certo. Então, eu tratava mal as crianças, os filhos. Não tinha informação. Tinha médico. Tem muitos casos aqui na região. O sul é rico, mas tem muito paciente, sim. E o segundo problema é a degeneração da válvula. Isso acontece em vícios acima de 50 anos. Pode acontecer de degenerar. E você vai trocar a válvula. Então, nós fomos para a França em 79. No Brasil só se trocava a válvula. Em 79 nós trouxemos as técnicas da França. Do professor Carpentier. E esse professor Carpentier que é um paizão nosso. Daqueles alunos que saíram. Eu fui seis anos seguido lá. Três meses, dois meses, um mês. Para pregar essa técnica. Porque nós somos em mil cirurgiões cardíacos no Brasil. E tem 15 que fazem essa cirurgia. Ah, tá. Preconstrutora. É, mas não é porque precisa ser bom o cirurgião. É precisa ser determinado. Bom, eu vou fazer isso aí. Aí tem que sair para algum lugar. E ficar lá e volta. E não ficou bom ainda. Volta ano seguinte. Pai, eu demorei uns cinco, seis vezes para ir. Para pegar a cirurgia. Porque não adianta ficar com o livro, sabe? E essa prótese Gregor e Braille? Nós trouxemos as técnicas francesas inicialmente. Aí você que é um cientista foi pesquisar e foi... Não. E foi a... Tem particularidades aqui. Ah. Nos doentes nossos também. Por exemplo, crianças. Nós tivemos que, ao invés de usar o anel de Carpentier, nós temos um anel também. Anel de Gregor, Gregory Braille, né? É Gregory porque é chamado de Gregor, mas ele devia ser Gregor e Braille. E é um anel fechado, o anel de Carpentier. Nós tivemos que fazer um anel aberto, com uma forma diferente, porque aqui os doentes são jovens, diferentes do europeu, do americano. Entendeu? Então nós criamos isso aí. Depois tivemos que criar também agora... Então, criamos várias técnicas. Cortar. Imagina que a válvula é um paraquedas. Se você imaginar o paraquedas, o que pode acontecer com o paraquedas? Primeira coisa, a corda pode esticar. Se ela esticar, reverte o paraquedas, você desce. Se ela romper, você desce mais rápido. Se ela furar em cima... Então, cada defeito na válvula tem um conserto. E tem várias técnicas. Nós temos cinco técnicas para isso. E duas próteses. Uma é o anel. E agora estamos fazendo as cordas do paraquedas. Porque se você tiver que trocar a válvula, vai trocar o paraquedas inteiro. Aí você já sabe que esse paciente vai trocar a válvula, daí oito anos, no máximo. Vai candidato, vai trocar a válvula. E na posição mitral, uma falda, não dá para usar outra válvula, a não ser a válvula biológica. Entendeu? No oriente, já nada do porco ou do boi. Ele é tratado com ácido, não tem rejeição, mas ele enrijece, calcifica. E por que a criança é pior? Porque a criança tem uma tabaluz no calço, está crescendo. O calço vai lá e destrói. Verdade. Então, nós criamos as cordas agora. Tem uma máquina que eu fui pesquisar na Braille Biomédica, em São Paulo, interior de São Paulo. Isso é o José do Rio Preto. Então, essa máquina, você coloca um bloco de alumínio, por exemplo, dentro da máquina, desenha um elefante e sai o elefantinho pronto lá, do outro lado. Não é o José do Rio Preto. Nossa, o que não dá para fazer com as minhas cordas que eu estava sonhando? Então, eu botei o pericárdio lá e a máquina vai e corta o pericárdio em fatiazinhas fininhas, assim, que são as cordas do paraquedas. E ao invés de ter que colar depois, colar dois lugares para poder costurar, na válvula, em cima e embaixo, por exemplo, no paraquedas, lá em cima, na válvula, ou embaixo, no próprio indivíduo, né? Ali, nós fizemos um reforço. Então, isso já saiu um monobloco. Então, é um carimbo. Você pega, com licença, você pega a máquina e vai, tchup, ele sai prontinha com as cordas. E o lugar certo para dar o ponto. E tem vários tamanhos. Criamos um medidor metálico, você vai e mede e tal. Já usamos em dez pacientes. E desses dez pacientes, todos estão sem sopro. Quer dizer, fizemos ecocardiograma dos dez. Os dez estão perfeitos. Então, eu acho que essa... Eu tenho certeza, porque essa técnica... Eu tirava da válvula tricúspide essa peça, assim. A válvula tricúspide tem três, né? É. Com os três paraquedas, eu tirava um, deixava a válvula tricúspide lá direito com dois, e joguei essa técnica nossa, publicamos no... Até a EA University, no livro de cirurgia cardíaca, está lá a técnica descrita por nós. Publicamos nos Estados Unidos essa técnica, muito usada, no mundo inteiro. Então, se eu usava da válvula tricúspide, agora não preciso ir na válvula tricúspide mais, eu pego essa prótese, deixa ela lá e vai lá, apaga a prótese. E isso é reprodutível, mais fácil, para os cirurgiões que não têm treinamento muito grande com essa cirurgia reconstrutora. Eu queria popularizar essa cirurgia reconstrutora. Verdade. Porque, por que que não se faz? Nós temos a maior experiência da América Latina com essa cirurgia. Depois, outros grupos saíram, são 15 grupos que fazem hoje, é bastante, mas somos em mil cirurgiões cardíacas. Porque ela não é tão reprodutível, depende muito de arte, de você saber o quanto encurta, o quanto corta, o quanto... Mas agora com esses negócios de moldes, troca isso, troca aquilo, põe só um pouquinho e tal, tal. Estamos conseguindo fazer a cirurgia mais reprodutível. Até sobre essas técnicas, nós vamos ter um encontro daqui a uns dias aí, né? É, você volta para falar, né? Não, eu digo, nós temos um encontro com o professor Carpantia agora em Nova York. Então, mas depois você volta para falar. Volto. Dia 13, 14, nós vamos... Na verdade, nos reunimos chamam o Clube da Válvula. Nós fazemos parte desse clube. O mundo inteiro vai atrás do líder, porque o líder de tudo isso é o professor Carpantia. É o chefe da... Hoje do hospital Jorge Pompidou, em Paris, que faz parte da Sorbonne. E aí, ele vai ser em Nova York. E nós vamos atrás, porque ele sempre vem com as mágicas dele. Mas é a oportunidade que nós temos de mostrar as nossas. Também. Então... Soma. Ah, então eu vou mostrar isso aí agora. Vamos ver o que vai acontecer. Tem três coisas que vão acontecer. Como sempre, tudo que é novo, que a gente faz, tem três coisas que acontecem. Primeiro é a rejeição. Segundo é a aceitação. Terceiro é o aplauso. Nós estamos na fase da pauleira, de levar a paulada. Então, vamos para a rejeição. Não, você está na fase do aplauso. Você merece. Nesse caso. Você merece. Você é ótimo no que você faz. Obrigado. Obrigado, Dr. Francisco. É um prazer sempre estar aqui, uma fala. Prazer em nós, hein? Olha, foi muito bom eu poder encerrar o programa desta tarde. Com o gênio da cirurgia cardíaca. Quando eu digo gênio, porque eu conheço, eu acompanho e eu posso dizer isso. Este homem, o coração dele não tem tamanho. É muito maior do que o corpo. Essa é a grande verdade. Foi muito bom tê-lo comigo encerrando o programa de hoje. Eu volto amanhã às 2h20. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá. Uma Falta Mulher. Oferecimento desde...